Oi gente, meu nome é Jéssica Guedes e eu espero de coração que você se sinta super bem-vindo ou super bem-vindo ao vídeo de hoje Hoje eu estou aqui para um vídeo mais que especial, já que eu vou ler alguns depoimentos em relação à lei da atração de vocês É isso mesmo, vocês ao decorrer desses meses, anos, dias, me deixaram vários e vários comentários com depoimentos Eu selecionei alguns e eu vou ler agora Se por acaso você quer participar vendo eu ler o seu depoimento no próximo vídeo, deixa aí nos comentários Se tiver uma boa quantidade, eu espero fazer um ou dois vídeos por mês com essa temática, é uma série Se você também caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, sinta bem-vindo, se sinta muito bem-vindo, já se inscreva, deixe o gostei E também já dá uma olhadinha aí na playlist que eu vou deixar aqui em cima e na descrição com os vídeos anteriores Com os depoimentos de inscritos nos vídeos anteriores, tá bom? Agora sim, eu separei aqui no meu celular, olha que legal E eu vou ler para vocês, vou compartilhar aqui alguns desses depoimentos O primeiro depoimento é da Josiane Amorim de Lima A Josiane Amorim de Lima escreveu assim Boa noite, gratidão por dedicar seu tempo em nos auxiliar nessa jornada de autoconhecimento de lei da atração Vou deixar meu depoimento para vocês porque sou apaixonada pela lei da atração Ela existe, ela é real Bem, em março desse ano, Alceu Valença, sou fã Iria fazer show em Juiz de Fora, Minas Gerais Aí, eu e meu esposo corremos para o site para comprar ingressos Estava esgotado Disse, não tem problema, vamos nos organizar Pegar estrada e vamos porque tenho certeza de que já estamos assistindo o show dele Foi no teatro em Juiz de Fora Pegamos estrada, fizemos 5 horas de viagem E chegamos e fomos procurar o hotel No caminho, falei para o meu esposo Nós vamos conseguir comprar ou ganhar o ingresso E tem mais, vamos conseguir tirar uma foto com Alceu Valença Olha só Gente, olha o que o universo fez Sem sabermos, escolhemos um hotel porque achamos um com cara ótima Na verdade, a cidade estava cheia, hotéis lotados Mas nós queríamos aproveitar o fim de semana em um bom hostel E aí, a gente se hospedou Subimos, tomamos banho E descemos para comer alguma coisa Até a hora de ir para a frente do teatro Na tentativa de conseguir ingresso Quando estávamos na porta do hotel Aguardando o Uber Quem chega e desce do carro? Alceu Valença Que legal Não acreditei, fiquei super emocionada Ele desceu, caminhou em nossa direção E já foi logo dizendo Vamos fazer uma foto, casal? Gente, eu quase morri de emoção E não ficou por aí, não Seguimos para a porta do teatro E não tinha mais ingresso Não desistimos Continuamos lá, confiantes Que algo iria acontecer Quando de repente Sai de dentro do teatro Um dos organizadores E ele falou bem alto Olha, quem quer ver o show Faça correndo uma fila aqui Ele não quer deixar ninguém do lado de fora Todos que estão aqui Irão entrar sem pagar nada Porque vocês foram valentes E continuaram aqui Na esperança de conseguir E conseguiram Gente, meu marido ainda tinha um pouco de resistência Com a lei da atração Mas depois desse dia Ele acredita fielmente como eu Foi mágico O universo é mágico Tem outros depoimentos Mas ficaria muito longo aqui Para vocês lerem Em outra oportunidade Conto para vocês Olha que incrível, né? E aí depois ela deixou um outro comentáriozinho Que falava assim Jessica, em meu depoimento acima Esqueci de escrever Que eu fiz a visualização Imaginando eu e meu esposo Totalmente felizes Dançando e cantando no show No percurso da viagem Até Juiz de Fora, Minas Gerais Eu fui mentalizando Visualizando a nossa foto Só nunca imaginei Que seria na porta do hotel Onde ficamos hospedados E ao seu Valença também Ficou Foi incrível Olha que incrível, né? Primeiro que eles foram muito legais O seu Valença Pelo jeito é uma pessoa maravilhosa Para ter permitido Que as pessoas entrarem De forma gratuita Não é qualquer um Vamos combinar, né? E assim Que depoimento incrível Realmente Parabéns, Josiane Parabéns, marido da Josiane E realmente é um depoimento Extremamente inspirador Eu adorei Verei mesmo E aqui está a foto Da Josiane O marido dela E o seu Valença Olha que legal Agora eu vou ler Alguns outros comentários Que eu fui pegando Tá? De vídeos Que eu recebi Mais recentemente Aqui no canal A Sara Martins Ela comentou No vídeo Da técnica De Niviu Godá Que eu falo, né? Sobre aquela técnica Das flores E ela compartilha Com a gente Como que foi A experiência dela Ela escreveu assim A Sara Martins Sara, hum, meu beijo pra você Linda, gratidão Viu? Por compartilhar conosco O seu resultado Ela escreveu assim Oi, Jéssica Tudo bem? Fiz a técnica da rosa ontem E só passou um dia Pra eu ver Quando você falou Pra mentalizar Não sei porquê Mas me veio uma rosa preta Na minha mente Então eu imaginei ela Pois bem Ontem Vendo um vídeo Reparei que um menino Mostrava uma rosa vermelha Eu já fiquei atenta E já achei incrível Pelo fato de ser uma rosa Mais tarde Estava mexendo no Instagram E apareceu um bolo Todo preto Com rosas pretas Fiquei chocada Risadas Eu já trai várias coisas Com a lei da atração Mas quando acontece A gente sempre vibra, né? Isso é incrível Somente um dia Visualizando No momento do seu vídeo Vou mandar as fotos Pra você No direct do Insta Para você entender As imagens que falei Vou deixar aqui As fotos do Instagram Sarinha gratidão novamente Linda Por compartilhar com a gente E o mais interessante É porque não foi Uma rosa qualquer, né? Poderia ser uma rosa vermelha Uma rosa rosa, né? Uma rosa branca Mas não Ela foi bem uma rosa Que não é típica Uma rosa preta E realmente conseguiu manifestar É muito interessante isso A Rosemary Sinto muito Me perdoe Ela deixou também Um comentário Nesse mesmo vídeo Que é o da técnica De Neville Goddard Que é o das flores E ela escreveu assim Eu já fiz com bombom Aprendi no canal Da Joelma Novaes Quando ela relatou Que cocriou Um bolo de chocolate Com recheio de coco Eu fiz por três dias Com bombom E o segredo É realmente você colocar Todos os cinco sentidos Na visualização Olfato, paladar Audição, tato e visão Eu usei tudo com bombom Senti o cheiro do chocolate Olfato O sabor Paladar A maciez do chocolate Tato E a cor e marca do bombom Visão E o barulhinho do papel Sendo desembrulhado A audição Passou dois dias Após a técnica Meu filho me deu Três bombons Na marca que eu visualizei Ok, meus bombons Não tem erro Rosemary Meu beijo pra você Linda Gratidão enorme Por compartilhar E também Os seus resultados Com a lei da atração Pra quem ainda não conhece O canal da Joelma Novaes Inclusive que ela cita aqui Eu vou deixar o link Embaixo também Pra que vocês vejam E eu também vou deixar O link Na descrição No card Do vídeo Dos vídeos que eu tô me referindo Nesse caso Do vídeo aí Da técnica de neve eu vou dar Tá bom? O próximo comentário Que eu vou ler pra vocês O próximo depoimento É da Caroline Stephanie E ela comentou Num dos nossos vídeos De depoimentos Né? Que dessa lista De depoimentos reais De inscritos Ela escreveu assim Estou começando A geladeira dela Gratidão E ela escreveu E ela escreveu assim E que a minha nota Você gostaria Com uma nota Que você gostaria Exatamente o número Que você gostaria Isso é muito incrível Né? Gratidão também Pra compartilhar com a gente Aí o seu depoimento E é isso gente Eu agradeço Do fundo do meu coração Pelas pessoas Tem um e-mail Que é o Jessica M. Guedes Com dois S Arroba De e-mail Ponto com Vou deixar na descrição E aí você pode participar Aí da leitura De depoimentos No próximo vídeo Ou em um dos próximos vídeos Que vão sair aqui do canal Claro Dessa playlist aqui De leitura De depoimentos Eu agradeço Do fundo do meu coração Por você ter assistido até aqui Lembrando que Se outras pessoas conseguem Você também pode conseguir Procriar aí A realidade dos seus sonhos Gratidão Deixa o seu gostei Aí se você não tiver deixado Se inscreve E tudo isso Muito obrigada Gente de coração É isso Um super empreendedor Travelo Beijo Tchau tchau Ó Vou deixar aqui do lado Alguns vídeos Pra você assistir Tá Depois eu estaquei Vai lá Tchau